Nesse corpo neigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como é bom dia, bem tarde, desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de feminina Nesse gosto de mulher E nada existe em você que eu não amo Sempre está de ser você Seu bravo Meu namoro Meu bem, meu pai Seu sexo nunca morre Perdeu 60 e a mesma paixão Nos caras sempre apaixonados Nesse corpo neigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de feminina E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu não amo Sem verdade, sem você Meu namoro Meu bem na fama Meu namoro Meu bem na fama Meu namoro Meu namoro Meu namoro Vamos homenagear os canções aqui